O compartilhamento de fotos e vídeos íntimos sem autorização é uma prática que vem ganhando força em aplicativos e redes sociais. Nos últimos dois anos, o número de vítimas desse tipo de crime dobrou no Brasil. As mulheres são o alvo principal e são muitas as marcas e os traumas deixados. Felipe Nascimento, um jovem de 17 anos, mora em um bairro em Tailândia. Ele gravou um vídeo de sexo com uma garota de 16 anos. As imagens foram distribuídas por celulares na cidade de Tailândia. O que você soube? O que foi que passou da tua cabeça? Eu me matasse, me cortava todinha. Peguei um jogador na cama com o seu xarapho, me mordei. No momento íntimo que deveria ser protegida pela confiança entre parceiros, pode virar uma arma quando cai na internet. Publicada nas redes sociais ou repassada de celular em celular, a gravação sai do controle. O Tailândia News conversou com um casal de jovens que tiveram sua intimidade exposta. Aconteceu pelo fato que estava na minha rede social, no meu Facebook, aí não sei explicar exatamente como aconteceu, só sei que alguém, com certeza, conseguiu entrar no meu Facebook, pegou e viu para umas pessoas. Aí outras pessoas vieram no grupo do WhatsApp e começou a espalhar rapidamente, sem ir te esperar. Quando essa notícia chegou para você, como foi que você reagiu? Bem, eu fiquei muito chateado, eu fiquei burro da vida. Minha reação mesmo foi de ir atrás da pessoa, que ele foi alguma arte, alguma coisa, mas me falaram para eu ter calma e procurar justiça, procurar alguma coisa. E eu fui atrás. Você sabe quem fez essa publicação? Sei, sim. A pessoa que compartilhou, só não sei quem entrou no Facebook. Mas a gente está na justiça e vamos ver e esperar o que vai acontecer. Você se lembra, assim, de algum momento de ter deixado a sua conta do Facebook aberta para que essa pessoa pudesse ir lá? Ou você acredita que foi hackeado? Ah, cara, não tem como, porque meu celular foi quebrado, né? Então não tem como ter entrado no Facebook. Então acho que foi hackeado, exatamente. Já tinha acontecido alguma coisa, assim, contigo? Uma conta foi hackeada? Nunca. Por isso mesmo que eu coloquei no Facebook, né? Que era uma coisa nossa, íntima, então, tipo, nunca pensei que seria divulgada, né? Estava guardada, era uma coisa nossa. Pô, a gente se arrepende muito, mas infelizmente aconteceu. O vídeo do casal foi compartilhado milhares de vezes e virou piada na internet e na cidade. A jovem teve que parar de estudar. Hoje ela evita sair de casa. Muito triste uma situação dessa, né? Você até chegou a parar de estudar? Uhum. Com vergonha de sair de mim. E a família, a tua família, o que diz disso aí tudo? Minha mãe me gostou. Ela abriu comigo, vou ficar de fome. Mas mesmo assim, por você ser uma jovem ainda, né, muito nova, é uma responsabilidade muito grande quando chega a esse ponto, né, um vídeo ser publicado dessa forma. Uhum. Você se sente muito culpada disso? Uhum. Você se arrepende também, né? Agora, mas só que você está convivendo com ele. A convivência entre vocês, conversam bastante sobre isso? A gente conversa, mas eles falam assim, mas foi eu. O grupo com raiva, mas é você sim que me mandou pra ele. E falam assim, ah, não fui eu não. Mas aí agora, você pensa em se mudar daqui de Tailândia e ir pra outro lugar? É que eu não consigo lá, não. A pior forma possível. Todo lugar que a gente vai, todo mundo comenta, toda a gente contando, a gente sorrindo, a gente fazendo graça e tipo, caramba, sei lá, é, não sei nem explicar, é fora do normal. Ninguém gosta. Ninguém gostaria de se passar por uma coisa dessa, uma situação dessa. Sentei envergonhado. Demais. E a família? Ah, minha família. Algumas, minha mãe me apoiou, minha irmã me apoiou, mas apoiou pelo fato que eu era frio, né? Mas não aceitou da forma que saiu o vídeo. Minha mãe falou que isso não é normal, isso é crime, que isso não poderia acontecer. Que ela ficou com vergonha também, a mãe dela também. Então, a única coisa que a gente quisemos foi viver entre nós mesmos e tentamos não sair pra nenhum lugar, pra não ter nenhuma reação maior. Hoje você convive com essa pessoa, né? Convivo, faz quase um mês antes de viver junto. Foi após esse crime ter acontecido ou vocês já estavam morando junto quando aconteceu essa divulgação? Eu já estava morando junto antes, antes de acontecer. A vida dela, como é que está? Porque vocês moram junto, agora vocês compartilham, né? Os momentos bons, os momentos ruins. Como é que está essa convivência dela com a família e também até mesmo com você? Cara, eu nem gosto de sair. Às vezes ela come, às vezes ela não come. Tipo, sei lá, coisa, né? Porque foi com ela que a mulher é muito mais frágil do que um homem. Cara, tem um dia que ela está bem, tem um dia que ela não está, por causa disso. Porque tem muita gente que comenta e faz muita graça, né? Tem tipo, pô, se eu ficar pior, não tem como ajudar ela também, né? Aí tem essa forma também. Essa perita em crimes digitais confirma que o número de casais que gravam o vídeo de sexo é grande. Segundo ela, 81% das vítimas da chamada pornografia de revanche são mulheres. 28% tem entre 18 e 25 anos. 25% são menores de idade, meninas de 12 a 17 anos. Ela aconselha, quem quiser se filmar, tem que seguir algumas regras para se proteger. A regra número 1 é, ao se filmar em um momento íntimo, não revelar o seu rosto, o seu nome e nem a sua voz. Regra 2, é importante que a mulher mantenha a filmagem na posse dela. Número 3, não compartilhe. Não envie por e-mail para o seu parceiro, não envie por chat, por dispositivo de mensagem. E a quarta regra seria, apague tão logo seja possível. O pior do crime eletrônico não é exatamente você detectar quem foi o agressor. O grande drama é toda a carga moral, social, que acaba sobrando para a mulher. Hoje o casal divide o mesmo espaço. Moram juntos após a divulgação do vídeo. Essa vizinha do casal, bastante indignada com a divulgação do vídeo íntimo do casal, fala que já foi mãe e apoia o casal nesse momento tão difícil que os jovens vêm enfrentando e pede justiça. Se fosse alguma coisa para eles, o meu dever era denunciar ela, porque não foi eles, foi ela lá. Então ela mereceu um processo, uma cadeia muito grande. A menina que publicou isso aí. Ela mereceu uma cadeia. Porque não era para ela ter feito isso, porque ela não passa do quê? De uma ser vergonha, de uma vagabunda. Porque não era para ela ter feito isso, entendeu? Ela não era para ter feito uma coisa assim com eles aí. Saber que ele já estava acompanhado com ela. A senhora acredita que seja ela tenha feito isso por causa de ciúme? Ciúme porque ela gosta dele, ciúme porque ela gosta dele. Sabendo que o menino está com a menina aí. Por vingança? Por vingança foi uma corrada dessa aí. Então ela mereceu uma cadeia bem para aprender. Agora que a senhora tem a falar que as pessoas que veem um vídeo desse, que não sabem da realidade que de fato aconteceu, que fica julgando tanto ele como ela. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Pai, isso é uma coisa muito grande, né? Para eles fazerem uma corrada dessa, né? Ficar julgando assim uma coisa. Que não foi porque eles quiseram. E ela fazendo uma corrada dessa aí. Isso é o que eu falo. Que não foi porque eles quiseram. Ao perguntar ao jovem se há algum arrependimento, olha e veja o que ele responde. Ah, cara, eu queria pedir desculpa, né? Sinto muito vergonhado demais, cara. Demais. Quer pedir desculpa a todas as pessoas que viram e, tipo, que pediam desculpas também para prestar atenção que não era uma coisa que era para ser divulgada. Era íntimo. Acho que se tivesse uma coisa íntima também, ninguém queria que fosse espalhado dessa forma que foi. Eu, com certeza, não estaria julgando do jeito que estão julgando a gente. Porque se fosse outras pessoas também, algumas pessoas, com certeza, que têm relacionamento com marido ou mulher, alguma coisa que são novos, também fazem esse tipo de coisa. Então, tipo, era pessoal, não era para ninguém, viu? Então eu queria pedir desculpa, eu queria que as pessoas julgassem mais de tal forma certa, e não dar errado. Eu queria que as pessoas julgassem mais de tal forma certa, Obrigado.